Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que você se inscreva agora e ative as notificações pra saber quando a gente vai estar aqui ao vivo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui pra essa prosa, Elisa Sanches! É o mesmo, é um prazer. Muito bom estar aqui, primeira vez. Como que você decidiu começar a ser acompanhante? Você sempre, assim, uma das coisas que não só eu senti, mas que todo mundo que contra a cena com você sente e comenta é que você é muito entregue em cena. Realmente você passa que você gosta muito daquilo que você está fazendo. Tanto com homem quanto com mulher. Eu me lembro que a cena com você foi muito gostosa porque você estava entregue, você estava presente ali. Você procura curtir o momento, né? E você sempre gostou de sexo, assim, tipo, antes de ser acompanhante, já era uma coisa bem resolvida na sua vida? Você já curtia muito sexo? Você sempre foi à vontade com o seu corpo e a sua sexualidade? Não, eu não era assim. Eu era um perfil muito diferente. Eu era bem tímida, eu perdi a virginidade com o pai da minha filha. Em quantos anos você tinha quando perdeu a virginidade? É, então, real? Sim, real! Com 20. O quê? Só com 20 anos? Isso. É porque eu era muito tímida. Chocada! Exatamente. Então, assim, eu era muito tímida, eu gostava muito de estudar, enfim. Ah, você era nerd na escola? Cheguei, sim, em algumas séries. Em outras, assim, por eu ser tímida, às vezes eu não conseguia, assim, dar um fora em alguém que colasse. Aí, às vezes eu me prejudicava, eu me enrolava no meu mundo nerd, vamos dizer assim. A pessoa colava, mas ao mesmo tempo eu era nerd, mas eu era boba. Então, eu fazia, às vezes, uma prova de uma outra pessoa, eu não fazia a minha. Sério? Eu era muito bobinha, assim, eu era muito boba. Então, vamos dizer que algumas séries eu nem estudava tanto para as pessoas não colarem de tão, assim, bobinha que eu era. Ah, só para eu não ter que falar um não. Aí, às vezes, sabe, eu deixava, assim, de estudar o suficiente porque eu era boba, porque eu ficava assim. Ah, não, mas eu não, sabe, eu era... Eu precisei, assim, perder a minha timidez, porque eu era muito boazinha e tal. Não conseguia se impor, não conseguia dizer não. É, não, eu era aquela adolescente, assim, tímida, boazinha, que queria, de uma certa forma, ajudar as pessoas. Eu gostava de estudar, mas por não ter, assim, essa... Não ser uma pessoa mais, vamos dizer, eu tinha que ter mais uma firmeza, né? Ah, é, firmeza. Porque se você, tipo, está lá fazendo uma prova, a pessoa te chama para colar de você e você não sabe dar um fora, você se prejudicar pela pessoa, você não tem aquela firmeza. Então, eu era meio assim, sabe? Eu era meio bobinha mesmo. Então, eu precisei passar dessa fase da escola e tal e perdendo a timidez. Eu acho que é até por isso que eu entrei para esse mundo. Não foi, assim, exatamente para perder a timidez, mas porque como eu fui muito devagar na minha parte sexual, foi uma curiosidade também, porque, imagina, eu perdi a virgindade com o pai da minha filha, eu fiquei seis anos com ele. Mas você engravidou logo em seguida, assim? Sim, é, porque eu fiquei grávida dos 21 e 22 eu tive a minha filha, com 22 anos. E eu perdi a virgindade com 20, então, um ano depois eu já estava grávida. Ou seja, você mal conseguiu praticar. É. E já foi mãe. É, exatamente. Não teve muito tempo de praticar a mesma coisa, né? Para ficar expert naquilo. É, não. Assim, logicamente... Nesse período, né? Porque depois também você compensou. Logicamente que eu tive uma pessoa, assim, muito boa, assim, sexualmente falando. Ah, ele era bom? É, porque ele... Como pessoa e na cama também? Como pessoa... Não é ruim? Alguma coisa sim, alguma coisa não, depende, assim. Algumas características são legais e outras não. Não, assim, completamente ruim, não. Mas algumas coisas que eram agradáveis. E outras que, como a gente não está junto, é porque não deu certo. São coisas que não foi legal, que era melhor realmente separar. Se tivesse muitas qualidades, estaria até hoje e tal. Mas como, às vezes, você vai conhecer e tem alguns atritos, é melhor você não estar junto, né? Mas ele é um pai presente? Sim. Sim, ele é um pai presente. Você se fala até hoje, então. Não, não falo, assim. Eu procuro deixar a minha filha, assim, ir na casa dele, ele busca e tal. Mas eu não tenho muito contato com ele. Como eu sei que ele cuida bem, tem a família dele, eu não fico entrando muito ali pra falar com ele. É apenas pra deixar ela à vontade com ele e ela ficar tendo um momento com o pai, com a família dele e tal. Eu sempre fui muito liberal pra isso. Eu sempre quis que a minha família toda estivesse presente na infância e agora na adolescência da minha filha, justamente pra ela ter as pessoas próximas, né? E ninguém distante dela. Então, eu deixei sempre minha filha à muita vontade. E na questão sexual, assim, ele até foi uma pessoa que tirou a minha virgindade, né, normal, que seria vaginal. Ele tirou a minha virgindade anal e ele fez eu curtir o anal, por isso que eu entrei no pornô curtindo o anal. Porque foi de uma forma bem, bem assim, sem machucar, que me deixou à vontade até ele conseguir fazer o ato e eu curti o anal. Mas ele é mais velho que você? Não, a mesma idade. Ele tem meses, assim, mais novo do que eu. Ele é de março, eu sou de agosto. Com 20 anos ele já era experiente, então. Sim, ele era. Mas eu sempre preferi perfis diferentes dos meus, porque... Do meu, especificamente do meu, porque por eu ser muito tímida, eu não queria uma pessoa assim porque... Sim, imagina, dois tímidos aí, ia ficar difícil de desenrolar a coisa ali, né? Ia dar muito certo. E alguém mais ali, mais assim, com pulso firme, alguém assim, não tão bonzinho assim, né? Porque também, imagina, se eu não tivesse alguém ali pra ter uma voz, vamos dizer assim, uma voz mais firme. Nossa, eu acho que muita coisa talvez não aconteceria, né? Porque, às vezes, eu sinto falta. Eu, ai, eu tenho que ter esse pulso firme pra eu dizer as coisas que eu quero. Obrigada por ter cedido uma parte do seu tempo aqui pra gente ter topado estar aqui no Prosa, batendo esse papo. Espero que todos tenham gostado, até os que estejam por trás ali da câmera. E quem ouviu também, né? Depois da entrevista. Também espero que vocês tenham gostado, tenham deixado aí já o seu like e até o próximo Prosa Guiada.